Olá pessoal do canal, olá meus inscritos, hoje juntamos as ovelhas, separemos borrega ali para colocar um cercado para as ovelhas ficarem fortes e eles também dão uma ração diferente, meio fraco, borregada fraca, as ovelhas amamentando, aí a gente separou, peça a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho e dê o seu like, aí vamos dar uma velha empolgada nos borregos, outro dia a gente vai empolgando as ovelhas, tem vários marranilhos aí na esprenha aqui, a esprenha aqui, a ovelha vai para salar no pé aí, vai para ir buscar a reação dela, essa ovelha de pai foi pegar da borrega dela também, para mim tem umas marranilhas dessas pretas mojadas, eu estou vendo umas, mas estão sem ovelhas, para mim tem umas marranilhas dessas pretas mojadas, eu estou vendo umas, mas estão sem ovelhas, tinha uma que estava meio bradinha, ou eu não estou vendo, não estou vendo ela, ou ela não veio, e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.